É na oração, é no camandahá, no jejum, é na rastra do camandahá, vou te levar a lugares, camandahá, que é através da tua voz, eu vou restaurar vidas, vou eu colocar de pé aquele que está cansado, eu somente te digo, é na oração de camandahá, derramando nesta camandahá, agora eu senti o abraço do meu espírculo, sobre a tua vida, sou eu que te sustento, sou eu que te dou, porque agora é linda, a oração é linda, olhe para Deus, olhe para Deus, olhe para Deus, porque nesta camandahá, sonhar nesta barrancou, nesta tarde, drama o horror renovado, mas eu te digo mais uma vez, é na oração, é no meu ocado, derrama tuas vagnas, confesso eu que Deus, e a minha graça te passa, olhe a Deus, olhe a Deus, olhe a Deus, olhe a Deus, o irmão dos estados de revelar o Deus, até mais, o pastor Lucas, evangelista Lucas, que vai ser o ministro dessa...